Mas, Elisa, não dá pra gente fazer alguma coisa, hein? Então, a gente acabou tendo várias ligações, né, dona Sonia? O pessoal reclamou bastante e a doutor Laser acabou abrindo uma exceção pra todo mundo. Ainda bem, olha, eu recebi tantas ligações, porque só pra mãe, por que que não abre pra gente? E realmente... Acabou que ficou um pouco chato, né? Ficou chato. Eu tô aqui conversando com ela, assim, não tem como fazer de novo essa promoção. A doutor Laser acabou liberando 50% pra todo mundo. Então, tanto homem quanto mulher estão ganhando aí 50% de desconto no tratamento. Olha, até os homens entraram nessa, viu? Até os homens. Que legal. De tratamento de depilação à laser. Homem é o peitoral, né? Qualquer região também. Qualquer região. Gente, olha, a promoção desce, hein? É pra fazer, né? Não tem jeito. Não tem desculpa. Não tem jeito. Tem que fazer mesmo. Doutor Laser, aqui no centro, na rua Doutor Arthur Jorge, 1052. O telefone é 3044-7800. Hoje, sábado, até as 20 horas. Amanhã, até as 13 horas. Das 8 às 13. Isso. E essa promoção vai até finalzinho do mês. Bom, então tem que correr. Agora eu vou te contar uma coisa. Aqui o pessoal não falha. É de segunda a segunda. É isso mesmo. De segunda a segunda. Não é? Obrigada, querida. Querida, eu que agradeço. Muito obrigada por atender meu pedido, tá? Eu agradeço você. Tá bom. E continue comigo, hein?